Salve salve galera, aqui é mais um vídeo do The Division zoeira na DZ. Estamos aqui hoje com Tony Netos, Fabiano432 e AntonioLBrasil. É nóis galera, é um pouco da nossa zoeira aí na DZ, tá ligado? Espero que vocês curtam aí o vídeo e tal de hoje, é interessante, né? Quando a gente viramos o RUG, a gente se juntou com mais brasileiros, né? Mais BRs, como a gente fala na DZ. Ficou meio divertido porque aí sai o áudio também do colega nosso aí, do... agora eu esqueci o nome dele. Mas foi muito da hora, né? Olha lá. Tá, esse é mais um BR que acabou de sair da sala. Esses são todos BR, né? Os caras atirando onda, né? Na zoeira. Todo mundo BR... a gente tem uma lei na DZ. BR e nós atiremos em BR, né? É claro que às vezes sobra uma bala, né? Mas é normal. É... curta aí o vídeo. Tá tirando onda, né? Tudo BR, tá tudo entre amigos, né? Se divertindo aí, todo mundo tirando uma onda. O pessoal da... Jogando comigo, jogando comigo, tá todo mundo aí se cumprimentando. Aí a zoeira vai começar já já. O pessoal da... Tchau, tá todo mundo aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. e olha aí esses caras são muito engraçado cara o outro pegando fogo com a torreta opa acabou de sair um gringo em e já vai pra bola morreu rápido fácil e prático como já dizia meu parceiro sony neto foi bala em foi bala mas é da hora bem galera como vocês podem ver é o momento de partir a revogar né estamos de traidor vamos revogar lá na num quadradinho amarelo vamos trombar com os br que estavam tão de traidor também mas são tudo parceiro né não vai rolar treta tá tudo tranquilo tá tudo em família aqui vão que vão como sempre né torreta de choque chata pra caramba agora torreta de fogo e eu engancho aqui no poste mas vamos que vamos embora parece que vai ter dancinha da vitória em eu acho que vai ter dancinha da vitória quando a gente chegar lá a gente vai ver se vai ter ou não dancinha da vitória eu acho que o toni neto errou o caminho embora 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 agora falta pouco pra chegar em 15 metros pra chegar na no revogue em vamos revogar e fazer a dancinha da vitória não chegando em olá eu como sempre atrasado né mas é normal vamos que vamos isso aí galera dancinha da vitória para todos aí ó enquanto eu revogo aqui isso como que vamos como eu disse pra vocês caçada concluída começa a dancinha da vitória bora lá todo mundo curtindo se divertindo e é isso aí galera curtam compartilha se inscreva no canal deixe seu like muito obrigado e fui galera é nós até já 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 A CIDADE NO BRASIL